E aí deve que da no final você vai ficar sem perder o que é horrivo aiaiai começou a foda ali eu tentei em fechar o máximo a curva, ferrei salvo porra caí pra ultimo de novo, cara essa primeira curva é foda Pô, Ricardo, você foi bater quem me bateu agora aí, cara? Pô, você que me deu um empurrãozinho aí. Não, porra, você que me empurrou, cara, sacanagem. Ih, caralho, olha aí. Aí, cara, saiu na hora e quase que eu bati no tronozinho. Puta, outro carro. Me tiraram da corrida. Você era a Ferrari amarela? Ah, porra. Bora, Ricardo, bora que eu tô atrás de você, vambora. Passa as pretas no final da manhã. Isso, ih, o cara não sabia nem fazer o cu. Bora, Ricardo. Não olha nem pelo retrovisor não, é eu que tô atrás de você, vambora. Caraca, dá uma merda na orgulha ali. O cara que bateu você, Ricardo, foi eu não, hein. Tô do meio, porra. O cara abriu o meu barrigão. Porra, outra porrada na traseira, é foda, cara. Foda, porro? É, o cara me empurrou aqui, porra. Caralho. Vambora que tá ficando bom. Vambora, vamos lá atrás de você expulsa de mim, né. Já tá atrás de mim, cara. Vambora, vamos buscar esses caras. Vambora, vambora. Batman e Robin. Eu sou o Batman. Olha. Com certeza, ó, já começaram a errar. Já errou um, vai me empurrou. Agora é atrás de mim, olha. Terei que conseguir. Terei que conseguir. Terei que conseguir. Terei que conseguir. Olha na grama. Vou勿... Terei que conseguir. Terei que conseguir. Também au maté. E 137. E 187. Terei que conseguir. Entraucir é zero. Terei que conseguir. Terei que conseguir. E eu, hein? Ih, rodou, mano? Que isso? É lá, perdi o controle aqui. É? Vambora, tá atrás de você. Vambora. Vambora, eu vou pegar esse cara ali que me deu um papazinho lá, rapaz. Vou acabar com a corrida, porra. É, o Dan não tá à frente aí, Ricardo. Aí, o Dan não veio. Esse servidor aqui é brabo, hein? Ele quica os caras que ignoram a bandeira azul. Ah, é? Maneiro. Pô, aí sim. É de seus vietinhos pra caramba, rapaz. Caramba, o carro tá muito ruim. Eu também. Rodou no motor, ele tá atravessando. Não, não é pneu não, é... Agora é dinâmica. Porra, o salto tomou de um porradão na Rude. Não dá, o carro tá horrível. Será uma Ferrari amarela, né? Acho que sou, braga, sei lá. Se atravessaram, pô. Eu vi na tropa, pô. Falei, caramba. Vou ter que pagar a punição aqui, tá? Vai embora, vai embora. Aí, a placa aí na tua frente. Dá uma porrada nela. Já deixei prontinho pro manteiro. Dá-lhe um porradão na tua placa, a gente vai dar uma lona aqui, pancada. Dá pra ver a placa legal, é isso? Dá, né? Ah, então... Não sei como é que deu ainda no porro ela, velho. Dá pra fazer a rua, de pé embaixo, tem que jogar na guia, por aqui, ó. Nas duas guias, você tem que pegar isso aqui, ó. É aquela parada que eu tô falando mesmo, certo? Porra, ele tá tendo um grip violento pra fazer o tempo aqui, filho. Mas ele deve tá com a serra também. É, mas daqui a pouco não é ver, deixa lá. Vai acabar... Agora esse pneu vai acabar, eu tenho certeza. O maluco tá entrando muito puto nas covas aqui. Mas você tá conseguindo pomboiar ele? Pegando ele à distância. Ele tá se distanciando muito não. Se ele der um molinho ali na August, por exemplo, já era. Já foi. Só fiz dois 18 naves agora. O salgado dele tá virando muito pura, tá? A gente tá aí, gente, bem embaixo, com certeza. O salgado tá bom. Aplaca saiu andando para o meio Aplaca saiu andando sozinho Porra, eu fui mexendo controle e tração e meu carro está uma merda Mais uma porrada, chega Fica pro próximo Pega esse doente aí Cara, mal doente está pra frente Doente Sai daí Sai daí Caralho Não perdi nada Fui olhar pelo retrovisor e falei Caramba Você deu uma porradinha na medida para tirar o cara Um tatazinho mesmo O cara ficou ciscando igual galinha na minha frente É doente mesmo Ele deve estar falando assim Porra, eu vou atrás daquele cara Vou porrar ele O cara já é uma tracerada É violento O mundo às vezes entra na brincadeira aqui Mas é pra brincar de bate-bate Eu nunca fiz isso Não é pra correr legal não É uma questão de tirar você É pra onde são? Ele já está sem pneu Se for ele que está aqui na frente Já não tem gás Calma aí que eu vou deixar ele na corrida Ele está sem pneu mesmo Vou tirar ele na corrida É ele mesmo Ah não, não, não Tu viu o que ele fez? Ele rodou na minha frente Ai caraca, corre de novo Falei pra tu É impossível o cara segurar o carro O cara saiu do boxe me deu uma porrada Sacanagem É, o cara saiu do boxe me empurrando Porra, porrada legal você ali Porra, sacanagem Olha que outro mané aqui na minha frente Caramba Caramba O banqueiro reproduzou dele também Ah, mas tá legal Pelo menos tá bom pra se divertir É a próxima eu vou largar em último Só pra não atrapalhar essa aula Com a primeira curva eu joguei ele pra longe Ah, meu irmão, você acha que andar de super soft é mole? Família, representei Valeu, valeu Falei pra tu Não dá não, super soft não dá não É impossível Não dá Porra, primeirão, valeu Tá de bobeira, porra Falei que ele não ia desgrudar Falei que ele ia se danar Falei que ele ia desgrudar Falei que ele ia desgrudar Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri